Opa! A equipe do Handball Feminino de Sarandia se prepara para mais uma temporada repleta de jogos importantes. Mas você já conhece a estrutura dentro e fora das quadras? A gente não tinha nada, a gente começou literalmente do zero. E hoje, em menos de três anos, a gente já fica nas melhores posições na Liga Nacional, que é a principal competição do Handball. Então é muito gratificante ver aquilo que a gente plantou lá atrás, agora está dando fruto. Um projeto bacana aqui no nosso município, projeto de superação, projeto onde o principal objetivo, eu sempre aproveito a oportunidade de dizer assim, que é um projeto que iniciou de maneira para poder proporcionar, tanto para os meninos quanto para as meninas da cidade de Sarandia, uma opção de inclusão social, a opção de ter um esporte, né? E que bacana que a cidade abraçou o Handball, e nós estamos muito felizes. Desde criança, cresci aqui na base, continuei aqui no time. O Edmilson sempre falou que um sonho dele era ter um time adulto. Com isso, no tempo que eu estava, não tinha ainda. No momento, eu fui jogar em outras equipes. E há dois anos atrás, eles me fizeram um convite para voltar à equipe, em prol deles, o prefeito também, sempre pediu para eles trazerem eu novamente. E é um time muito forte, desde o primeiro ano disputando a Liga, já foi entre um dos primeiros. E eu vim para reforçar, ajudar, claro, os coletos quadros. Fora que já são meninas que fui criada junto com elas, cresci com elas. Então, é uma alegria imensa estar aqui de novo e ajudar elas a trazer os títulos aqui para a Sarandia. O projeto Handball Sarandia já existe há 21 anos, com aulas gratuitas para crianças e jovens. Inclusive, as categorias de base, venceram o destaque entre as cidades do Brasil, com diversas convocações para as seleções paranaenses e brasileiras. Se nós estivermos com o nosso plantel, e trabalhando da forma como nós estamos trabalhando, a ideia e a projeção, o objetivo, o trabalho é todo direcionado para a gente fazer as finais. Campeonato Paranaense, Jogos Abertos e da Liga Nacional. É um grande desafio da Liga Nacional, mas nós temos boas chances de chegar até lá. É como se fala, quanto mais você treina, mais qualidade você ganha. Então, esses treinos bem pegados. Mas foi só em 2020 que esse potencial ficou em maior evidência. A equipe adulta iniciou as disputas do Campeonato Paranaense, Jogos Abertos e Liga Nacional. A gente faz de uso, assim, um pouco da experiência que tem. Então, eu sou uma atleta que eu não consigo treinar só olhando para mim. Eu tenho horas falando mais com as outras, principalmente com as mais novas. A gente está sempre querendo ajudar. Porque, assim, você olha para as mais novas, você quer ver lá na frente. Então, você cobra. Eu falo o treino inteiro mesmo. Mas é sempre querendo ajudar e querendo melhor, tanto para elas quanto para a nossa equipe. Fora da quadra, o handball Sarandi Feminino conta com o apoio da Prefeitura de Sarandi, Águas de Sarandi e Projeto Superação, Inclusive aqui, meninas que começaram na categoria de base comigo e já estão na equipe adulta. Então, isso é o bacana, né? Isso daí transformou cada dia mais o incentivo com o esporte do handball. E dentro do handball veio crescendo o basquete, o vôlei, o futsal, as modalidades também de jogos combate também no município, quando teve grandes competidores aí, que foi campeão mundial de kickbox, ou de outras modalidades, capoeira, judô. Então, o crescimento do esporte no município de Sarandi foi um crescimento muito importante para todas as áreas do esporte. É gratificante demais, porque você olha pequenininho e amanhã você olha chegando numa seleção. É muito gratificante mesmo. Seja com arremessos, bloqueios, salto, defesas, a equipe de Sarandi vai disputar esse ano o Campeonato Paranaense, Jogos Aberto e Liga Nacional. E aí a nossa expectativa é chegar entre um dos primeiros em fase das competições aí. É uma equipe muito conhecida no cenário nacional, então isso motiva. Eu acho que a gente está aqui todos os dias buscando o melhor resultado, não só na Liga Nacional, mas nas competições estaduais, que é Paranaense e Jogos Aberto. A Liga Nacional